Apostas esportivas, uma excelente maneira de você perder todo o seu dinheiro muito rápido e fácil. Mas dentro das apostas esportivas existe uma única maneira de se operar que eu acho ser uma maneira interessante e inteligente de poder ganhar dinheiro e a única que eu vejo que realmente dá pra ganhar dinheiro. Fazendo arbitragem. Basicamente, se estiver ocorrendo um jogo do Brasil contra a Argentina, você não tem como adivinhar quem dos dois vai ganhar o time. Por mais que você venha analisar o desempenho do jogador X, Y, de qualquer jeito você não sabe quem vai ganhar. Ou seja, alguém vai ganhar e alguém vai perder, certo? Então, operar arbitragem, estou falando de uma maneira bastante simplificada. Não é isso. Estou simplificando. Seria o seguinte. Você vai apostar 100 reais que o Brasil vai ganhar e vai apostar 100 reais que a Argentina vai ganhar. Independente de quem ganha o jogo, você vai acertar, certo? Só que as alavancagens das apostas esportivas é de 1 para 3. Ou seja, se você colocou 100 reais, você vai ganhar 300 se você acertar. Só que agora entenda. Se você colocou 100 reais de que o Brasil vai ganhar o jogo, se você acertar, você vai ganhar 300. Mas você também vai perder 100 porque você errou o da Argentina. Mas se você levar em consideração que você gastou 100 mais 100, gastou 200 e vai ganhar 300, você sempre sai no lucro, pois alguém vai ganhar. Oh my God! Mas o mundo não é lindo e maravilhoso da maneira que eu disse. Como eu havia dito, estou exemplificando de uma maneira mais simples. Não é tão simples assim. Mas basicamente é por esse caminho. Só que você teria que operar por duas plataformas diferentes. E também você teria que considerar que as duas estejam fazendo a negociação do mesmo jogo. E aí você teria que, por uma, apostar que o time X vai ganhar. E pela outra, que o time Y. Então para isso, você tem que ter cadastro em várias plataformas. E está sempre checando esses pontos. Só que daí foi que eu vi esse vídeo, enquanto eu estava preparando esse roteiro, na qual uma pessoa preparou um robô que faz tudo isso. E ele dá 30 dias de teste. Então o que eu decidi fazer? Não, isso aqui não é um vídeo patrocinado, tá? Se passou isso na sua cabeça, não, não tem nada a ver com isso. O que eu decidi fazer é, eu vou testar esse robô, e depois eu vou fazer um vídeo falando, como você sabe, esse canal aqui, ele fala a real. Sem querer puxar sardinha nenhuma, eu falo a real. Então eu vou dizer tudo o que eu achei do robô. Todos os pontos positivos, e principalmente, todos os pontos negativos. Clica aqui, ele vai escanear, na Betfair e na Bet365. E aqui com um único clique, você vai fazer esse clique, e ele vai apostar diretamente lá na sua casa de aposta. Ou seja, vai te trazer esse lucro diretamente na sua casa de aposta. Tá bom? Não tem nada de você depositar aqui que o robô vai trabalhar. Não, o robô você vai instalar no seu computador, ok? Vai conectar aqui, né, as suas contas aí da casa de aposta, né? Da Betfair, da Bet365, enfim, a casa que você quiser que esteja listada aqui no programa, tá? E ele vai escanear aqui em tempo real as oportunidades, tá? E aí, você consegue fazer essas apostas com apenas um clique, tá bom? Então, toda vez que chega aqui, galera, uma oportunidade, você deixa o robô ligado aí, e chega um barulhinho aí, tá? Chegou o barulhinho, é uma oportunidade de acordo com o filtro que você fez. Lembrando, você pode escolher se você quer trabalhar com 1%, com 10%, com 20%. Cara, sempre tem aqui oportunidade acima de 5%, tá? Agora, nesse exato momento, a gente tem uma aqui de 6%, ó, apareceu outra aqui, ó, de 25% de lucro e uma aqui de 7%, ok? Olha só, na mesma casa de aposta apareceu um lucro aqui de 25%, então, sensacional, né? Ele clica aqui, já vai conectar aqui nas casas de apostas, ok? Esse aqui é um teste, então não vai apostar, tá? E ele vai fazer isso para você com apenas um clique, ok, galera? Quem tiver interesse, tá? Em conhecer essa ferramenta, em baixar, vai ter aí 30 dias de teste grátis, tá? Deixa aqui o seu comentário, tá bom? Que em breve eu vou liberar aqui no canal para vocês, ok? Tamo junto e até o próximo vídeo tutorial.